Galera, eu vim aqui mostrar pra vocês dois bugs do GTA. Preste atenção nessa pá enterrada na areia aqui, ó. Preste atenção. Outro buggy aqui na areia, na praia. Vocês sabem que esse carro é o mais carrancudo. Olha aí, essa rede. Dois bugs do GTA, galera. Que louco, hein?